Eu acredito que essa semana será uma semana de estreias Porque hoje eu vou estrear mais uma música Vou estrear mais um artista aqui no canal Não que o artista é a estreia do artista aqui no canal TZ da Coronel com a música Alma Se o áudio dessa música já fez tanto sucesso Vocês não querem imaginar esse videoclip Então sem muita enrolação Eu sou o Al E você está no canal com o mesmo nome Se inscreva no canal Ative as notificações para não perder nenhum vídeo Curte, comente, compartilhe Estamos juntos E vamos passar para a tela do meu computador Porque vamos ouvir TZ da Coronel Com a música Alma Análise e reações Ganja Filmes Ganja Filmes Cupla Weco Vamos 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 Baby Posso contar quantas vezes Do meu lado tu esteve Quantas vezes Quanto meses O pé te tá cheio E o coração vazio E o coração vazio 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 Pelas ruas do rio Na guerra eu sou vario Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assistir a minha aula TZ é bravo Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assistir a minha aula Quase morro pra minha mente Fumaça, menisco Só isso tá adiantando ultimamente Sempre sem bala contada no pente Mantém o meu ritmo Tá coroando-os à frente Mas o tempo passa rápido E eu só te deixo velho, eu sei Será que o TZ é mais de cor? Como faz isso acontecer? Vários que não desacreditou Mesmo assim foi preciso eles vêem E mano, eu vomito ouro Tá coro, só lança inoente Lápido, tesouro Vê minha família sorrindo Minha tropa tá reinando Se acostuma A luz da lua Nós lucro e fuma Eu tô multiplicando uma por uma Fazendo a nota Jogando tudo Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assistir a minha aula Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assistir a minha aula Oh Para me iluminar Mas eu não vejo nada Tchau, tchau Brabo, 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 cara brabo Aqui, o que eu tenho que dizer primeiro? Primeiro, eu quero parabenizar TZ da Coronel Um motivo pequeno, mas acaba sendo grande TZ da Coronel saiu da produtora Nada Mal, que é a produtora do Filipe Herro E tão logo anunciou a sua produtora, que é a Cúpula Weco E tão logo lançou esta música, Alma Que só o áudio já foi um sucesso E o videoclipe, mesma coisa Trabalho bem feito Só os efeitos que eles fizeram no cavalo com fogo nas pernas ficou incrível Na parte do coro que ele falava, ele quer vir buscar a minha alma Aparecia uma imagem parecendo a alma de alguém, a alma dele No final do vídeo, ele aparece a subir Foi harmonizante o vídeo pausado, sem ninguém Só o TZ, o cenário e aquilo que ele quis passar É o que eu percebi, uma música mais calma Sabemos que o TZ é um grande artista Se enquadra em várias as situações E aqui ele quis nos trazer mais uma vertente Sobre aquilo que ele pode fazer Artista muito talentoso Adorei, estou a ver aqui a ficha técnica Realização PH Péu Zero Foi o realizador Vídeo muito fixe Música Alma, ta ai disponível Beleza, muito e muito bom Pessoal, mais um vídeo pra vocês Espero que você ai tenha gostado Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha Tamo juntos, até o próximo vídeo